Bom dia, nesse vídeo eu vou mostrar a TST para comparação de duas médias pareadas Então vamos lá Então a primeira coisa é que a gente vai usar aqui Médias, TST, dados pareados Eu vou comparar a variável ALE1 e ALE2 Porque essas duas são variáveis que tem inscrição normal Isso a gente já viu em vídeo anterior Ok e pronto Então o que acontece? Ele me dá a diferença de médias Aqui 1,1 O intervalo de confiança Então varia da diferença 1,0 até 1,2 Quer dizer, esse intervalo não inclui o 0 E aqui eu tenho o valor P Confirmando que a diferença é significante E se você quiser saber quais são essas médias Então a estatística, resumo Resumo numérico Seleciona as duas Aqui você marca o que te interessa Colocar médias e padrão E ok 3,21 2,10 Fazendo a diferença 3,2 e 2,1 Dá 1,10 que é a diferença Então é só isso O TST pareado Mas é sempre bom complementar com o gráfico Então como a referência é a média Então a gente sugere o histograma Então vou pegar aqui por exemplo Histograma ALE1 E ok Então aqui eu copiei esse gráfico já para um PowerPoint Só para facilitar um pouco a explicação Então está aqui a variável ALE1 E eu vou lá e faço a mesma coisa Gráfico, histograma Agora seleciono ALE2 E ok E tem aqui ALE2 Agora comparando os dois gráficos Por isso que eu já joguei aqui no PowerPoint Só para encurtar o vídeo Você vê que fica um pouco difícil Porque a escala aqui Ela vai de 1 a 5 Aqui eu vou estar indo de 1,5 a 3,5 Então a comparação fica um pouco estranha A análise visual Então por isso Eu incluí aqui um comando Xlin Que ele vai dar os limites do gráfico Então por exemplo Eu quero que ele seja de 0 a 6 E o intervalo que inclui todos os dados Tanto da ALE1 quanto ALE2 Então incluindo esse comando aqui Então vamos lá Eu vou aproveitar que está aqui Só vou fazer um CTRL C Vou lá no R-Commander Eu venho aqui Onde a gente gerou O script para o histograma Só lembrando A gente clica e ele gera esse script aqui Então eu vou incluir aqui em qualquer ponto Xlin Está vendo? Xlin Concatenar É o limite inferior ou superior De 0 a 6 E aqui embaixo também Que eu quero isso para os dois gráficos Que eu quero que os dois gráficos Tenham o mesmo início e fim Então clica aqui Submeter Você vê que o gráfico agora foi de 0 a 6 Para a ALE1 Mesma coisa para debaixo De 0 a 6 para a variável ALE2 Então colocando as duas juntas Resultou nisso aqui Já está mais fácil comparar Porque agora o eixo aqui está na mesma Tamanho 0 a 6 E é legal colocar uma referência Também que é a média Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui a ABLINE Acrescentei esse comando E esse número é a média da variável ALE1 E cor vermelha Para a linha Então eu vou colocar esse comando lá Deixa eu só mostrar lá direto Então eu tinha aqui a média da variável ALE1 Está vendo que a gente calculou? Então se eu copiar isso aqui CTRL C Eu vou acrescentar aqui ABLINE Vertical Igual ao valor da média Vírgula E a cor que eu quero Vermelho, por exemplo Só isso Só que eu tenho que executar o comando de cima Para poder o de baixo funcionar Então vamos lá Submeter Submeter Pronto Agora você tem aqui um gráfico de 0 a 6 Da variável ALE1 Com a referência que é a própria média dela Da ALE1 E repito o mesmo comando Só que daí trocando a média Deixa eu copiar aqui CTRL C CTRL V E agora eu pego a média da ALE2 Que é esse aqui CTRL C Só substituir aqui Tranquilo CTRL V Executo o comando de cima Submeter Submeter Pronto Está aí De 0 a 6 ALE2 E a linha vermelha É a média dela Então vamos lá Copiando os dois gráficos Para o powerpoint Como é que ficou Ficou desse jeito Então de 0 a 6 0 a 6 ALE1 ALE2 E a média A linha vermelha Já melhorou E para ficar mais fácil Visualizar Seria legal De repente Colocar na vertical Um em cima do outro Então desse jeito Então tem um outro comando Que a gente pode dar no início Esse aqui Par MF Que é para você Colocar dois gráficos Então aqui O dois Significa que são dois gráficos Na vertical E um É como se fosse um painel Uma grade Então eu estou formando Uma grade Que é dois por um Duas linhas e uma coluna Então um gráfico aqui E um gráfico aqui Ele preenche Por linha Então ficou ALE1 Na primeira linha E ALE2 Na segunda linha Então isso é bem É bem tranquilo É só acrescentar esse comando Então no início Volto lá Aqui no começo do script Acrescentei aqui Par MFRO Então ele vai criar um painel Com Uma grade Que é dois por um Duas linhas e uma coluna E agora seleciono Todo o script E dou no submeter Pronto Ele gera Uma figura Para mim Única Com os dois gráficos E agora fica mais fácil De enxergar Porque você consegue ver Aqui a linha vermelha Ela está batendo aqui A outra está aqui Então a comparação De médias Na análise visual Fica mais fácil E Só para fechar Então eu estou usando Histograma e média Porque a gente está usando TST e a variável Tema de descrição normal Então é isso Então bom estudo